Eu sou o Will, eu faço Relações Públicas aqui na UFG. Eu escolhi o curso de Relações Públicas porque dentro da comunicação é o curso que fala mais assim sobre tudo. Então, você vai aprender um pouquinho de tudo ali, desde psicologia, desde administração, estatística, economia. Vai te trazer um embasamento teórico muito grande. Para você ser um Relações Públicas, é muito importante que você goste de escrever, é importante que você goste de ler, é importante que você goste de fazer amizades. Sempre é muito importante dentro da área de comunicação você ter muitos contatos. Então, a partir do momento que você gosta de conversar, gosta de ler, gosta de fazer um pouco de tudo, você vai se dar muito bem na área da comunicação. No curso de Relações Públicas, você vai aprender um pouco de tudo. Psicologia, administração, economia, mercadologia. E ali dentro da área de comunicação é o que vai te dar um grande abasamento para planejamento, assessoria, assim, realmente um pouco de tudo da comunicação. O profissional de Relações Públicas, quando se forma, ele tem um grande leque de possibilidades no mercado. Toda empresa que se preze precisa de relações públicas para trabalhar com a sua comunicação. Então, desde a área de planejamento, assessoria, divulgação, acadêmica mesmo, precisa de Relações Públicas. Então, vaga de emprego não vai faltar para você. Se você gosta de conversar, se você gosta de ter relacionamentos, se você gosta de ler, escrever, estudar bastante, o curso de Relações Públicas pode ser um ótimo curso para você. E aqui na UFG é um campo maravilhoso para você estudar, para você fazer amigos e se relacionar. Os professores são ótimos, a maioria dos professores muito bem capacitados, com doutorado, mestrado. É um curso, assim, que você realmente pode ter tudo para dar certo.